O professor educa ou ele ensina? Isso tratando de crianças, pré-escola, ele educa ou ele ensina? Ou ele faz os dois? Hoje em dia nós acabamos fazendo as duas partes, né? A família passou a responsabilidade da educação, agora falando de educação, pro professor ir pra escola e ela esqueceu da sua. Muitas, eu estou falando no geral, tá? Não estou falando em específico da minha sala, nada disso, mas no geral sim. A gente perdeu esse time que família tem que educar, preparar a criança e a escola ensina. Tanto que nós vemos hoje problemas de comportamento e a família, por exemplo, ao invés de ficar do lado do professor ou da escola, no caso, né? Porque não é só dentro da sala de aula que a criança dá problema. Às vezes é na hora do recreio, na aula de uma educação física, enfim. Então a família às vezes ao invés de ficar ali apoiando o professor, não! Se você às vezes chegar e falar pra uma família, não, olha, hoje seu filho, sua filha, aconteceu isso. Às vezes tem família que se volta contra. E aí E aí E aí